Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assistiu o jogo entre Curitiba e Flamengo ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Curitiba e Flamengo se enfrentam neste domingo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h no Couto Pereira. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e já sem chance de título no Brasileiro, o Flamengo vai a campo novamente com uma equipe mista e levará para o banco de reservas muitos garotos. O time iniciou a rodada em terceiro lugar com 61 pontos. O Curitiba chega com a possibilidade de eliminar qualquer risco de rebaixamento. Para isso, o Alvi Verde precisa vencer o Flamengo e torcer para que a Ceará e o Atlético Goianiense no máximo empatem. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão somente pelo Premiere em TV fechada. Então galera, esse é o vídeo de hoje para que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!